Música Tipo serenata? Tem alguém pra me ajudar aqui? Tem gente que merece, mas... Não, ainda não Música Conta aí, acho que saiu daqui da história Música Essa sou eu, as vezes criticada De tão apaixonada É culpa do bom coração Pô, a gente tá com esse novo projeto Que é um EP que vem super animado E a gente resolveu fazer um clipe pra consolidar Na sua existência Eu tô sempre na contra E a gente queria alguém que fosse se despojado Que tivesse a ver com o estilo da música Que a gente tava fazendo e tal E aí surgiu a ideia de a gente convidar o Caio E eu tenho certeza que ele foi a pessoa perfeita Pra fazer todos esses papéis de músico Sei que muitos horríveis chamam de otário Eu não tô nem aí Comigo ou não Eu quero é te ver sorrir Não, aqui a coisa foi bem dividida, assim A Aninha também passou qual era a ideia dela O que ela queria em termos de interpretação Do espírito de cada musicista E em relação aos instrumentos eu tinha já contato com violão, guitarra, bateria, pandeiro, cavaco Mas aí entrou Tantã, entrou Surda, entrou Cuíca Aí eu falei, vixi Mas aí o pessoal do som aí, os musicistas me ajudaram Me deram uma força Bom, eu tô super, super ansiosa pra ver o resultado Agora eu fico sem ninguém Fiz tudo que eu quero